Mas então ele diz algo espantoso, ele diz, esperando e apressando o dia de Deus. Apressar, literalmente é acelerar, o termo grego aqui é speedontas, em inglês é speed, tinha até um negócio de banda larga, que não era muito veloz no passado, mas chamava speed, que significa veloz, velocidade, acelerar, pisar no acelerador, no sentido mais moderno, obviamente não tinha carro com acelerador naqueles dias. Acelerando a volta, o dia de Deus. Como é que a gente podia fazer isso? Como é que poderíamos acelerar o dia da volta de Deus? Tem alguma maneira? Tem. Por que é mesmo que Deus não retarda a sua promessa? Não é esse o ponto? Mas por que é que parece que ele retarda? Por que é que ele usa a sua paciência? O que é que ele espera? O que é que Deus espera? Qual é a palavra que o texto diz? Por que é que Deus espera? O que é que ele quer? Que os homens façam o quê? Se arrependam. Arrependimento. O termo é esse. Arrependimento. O que Deus espera, e por isso ele é paciente com os pecadores, sejam eles do mundo, sejam eles da igreja, é arrependimento. Arrependimento é a única coisa que acelera a segunda vinda de Cristo. Eu sei, talvez esteja se perguntando, mas peraí, tem mesmo como acelerar? Não está marcado na sua soberania? Claro que está. Ao ponto que só Deus sabe o dia, a hora, ponto final. Mas da nossa perspectiva, Pedro está dizendo, Da nossa perspectiva, esse dia pode ser acelerado. Da nossa perspectiva, quando há arrependimento verdadeiro, nós estamos pisando no acelerador, nós estamos indo mais rápido nesse sentido. Não há atitude mais capaz de apressar o grande dia do que arrependimento. Desejar, portanto, o novo céu e a nova terra, é viver em constante arrependimento. Mesmo nós, que já nos arrependemos dos nossos pecados, e já fomos regenerados, temos que, novamente, e continuamente, e diariamente, pensarmos, se o Senhor ainda não voltou, é porque eu ainda tenho do que me arrepender. É porque ainda há coisas na minha vida para que eu me arrependa, para que eu mude, para que eu seja transformado. Essa é uma atitude verdadeira de espera. Não é só ficar de boca aberta, olhando para cima. Isso não é espera. O futuro transforma o nosso presente. 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 Obrigado.